Bom dia pra quem está acordando um wobbling raro ao mesmo tempo que está acordando a Galvana na ilha celestial, ao mesmo tempo que também vai ter que acordar o triângue na ilha de âmbar. Sim, esse sou eu. Gente, na moral, reprise de âmbar, véi. Eu não acredito, cara. Agora vai ter... Nossa, eu vou ter que acordar um triângue agora. Junto com a Galvana e junto com esses dois aqui que exigem raros. Então os raros que saem, mano... Ainda bem que esses dois aqui não tem tempo, né? Mas eu tenho que aproveitar a promoção de raro. Gente, o colossal da ilha de frio vai acordar, tá? Então a gente tem que vir aqui na ilha de frio. Infelizmente o meu não vai acordar porque eu tive o erro do Facebook, o problema do Facebook lá e que me impediu de pegar muitas partes. Olha só, eu vou mostrar pra vocês o tanto de partes que está faltando. Algumas eu ainda comprei, tá? Olha só, tudo isso que está faltando, algumas eu ainda comprei. Eu comprei umas... Consegui comprar umas seis, eu acho. Então, tipo, eu perdi muito dia fora do jogo. Hoje ele acorda, né? Hoje era pra pegar o 32, então eu vou ter que visitar alguém que está com ele acordado. E imagino eu que neste ponto o Fire já deve ter, né? Acordado, então eu vou lá visitar ele, né? Vamos lá ver. Deixa eu ver aqui. Fire. Vamos ver se ele já acordou. E não é incompetência minha, tá, gente? É por causa do erro do Facebook mesmo. Senão eu teria com certeza ali já o meu Celestial. O meu Celestial não. Eita, meu Colossal já estaria acordando hoje. Vamos ver aqui. Acordou já, ó. Eita, meu Colossal já estaria acordando hoje. Bom, pelo jeito ele... É, ele não está cantando agora, não. Eu volto quando ele começar a cantar de novo aqui. É isso. Ele canta bem no começo mesmo. Depois do resto da música eu quase não ouvi. Eu não sei se ele canta no meio da música, mas eu não ouvi. Bom... É, eu não esperava nada, né? Do som, né? Eu também não estava esperando algo... Estava esperando algo bem parecido com a de planta. Mas eu achei esse bem mais inferior do que o de planta. Eu achei bonito o olho dele, cara, que é um hexágono. O olho dele é um hexágono em referência aos flocos de Nair. Bonito, bonito, bonito. Eu achei também aqui, ó. Que está com algum problema, cara. Olha aqui. Tem um erro de sprite aqui. Dá para ver o céu lá atrás. Vocês estão vendo? Dá para ver o céu da ilha de frio aqui. E também, né? Em comparação com as outras coisas, ó. Esse gráfico está totalmente horrível. Está péssima essa sobrancelha aí. Não está em alta resolução. Está bem feia e mal posicionada também, né? Ah, dá para ver aqui. É um problema. Tem aqui. Aqui dá para ver o céu. A lua lá, ó. No cantinho inferior... No cantinho superior direito. Lá, a lua. Dá para ver a lua. É isso. Bom. Nossa, achei muito sem graça, cara. O som. É, eu não esperava nada também. Ainda bem. Ainda bem que eu mantive minhas expectativas bem baixas para isso, né? Eu não tive tanto hype para esse colossal acordar, não. Espero que algum colossal algum dia faça algum som da hora, né? Porque até agora, um virou uma moto, o outro virou um ar-condicionado. Ai, ai, aqui todos eles estão de volta, né? Vamos ver aqui. Eu upei meu castelo, então agora eu consigo acordar. E não é só o triângue, tá? Eu vou ter que acordar. Deixa eu ver aqui. É, praticamente tudo, né? Porque eu preciso dos normais, né? Eu tenho todos os raros, mas eu preciso dos normais também. Mas, tirando isso, eu precisaria do triângue, do piscadela e de quem mais? Tá faltando um, pera lá. Ai, esses aí que estão piscando. Piscadela e Repitato também. Nossa, cara. Como que eu vou fazer isso, mano? Ao mesmo tempo que eu tô acordando a Galvana, cara. Nossa, vai ser uma missão quase impossível aí, hein? Não sei se vai dar. Depende do tanto de dias que eles vão estar disponíveis, né? 38 dias. Bom, aí eu não sei, né? Aí eu não sei. Pra acordar os 3 em 38 dias, eu vou ter que viver no jogo. Vou ter que morar no jogo. E alguns diamantes vão ter que ser sacrificados. Bom, gente. Esse é o vídeo do Celestial aí. Nada demais, né? Ah, eu achei assim o som dele bem meia bomba, né? Quero atualizar vocês sobre os meus wobblings. Eu fiz um vídeo sobre polaridade, tá? E vai sair mais tarde, talvez. Ou amanhã, não sei. Depende. É porque hoje o Colossal acordou. O vídeo da polaridade sairia hoje, né? Mas como ele acordou... Olha só, como está aqui o meu tambum. Tá desse jeito aqui, ó. Falta muita coisa ainda. Mas ali, Cabeça Dura já tá quase completando. Pornucelo raro falta mais um. E ali, Dedo Enroscado falta dois, né? E aí o resto falta tudo. Finca! Finca tá quase. Né? Finca tá... Tá praticamente aí concluída. Deixa eu ver. Dá até pra preencher se eu quisesse. Mas eu não vou gastar, né? Eu não vou gastar, não. Finca é maravilhosa o raro dela. Mas posso esperar pra ver o meu amorzinho. Bom apetite se transformando em raro. Eu já boto no meu perfil, tá? Tá ligado? Lindo, lindo, lindo. Bom, gente. É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanha até aqui. Deixa seu like. Se inscreve se você não for inscrito. Fique bem. E até o próximo vídeo. Tchau.